O rock sempre foi uma grande paixão na minha vida, pois os meus maiores ídolos sempre foi Steve Vai, Joyce Satriani e Malmsteen. E o meu sonho era chegar no nível técnico desses guitarristas. E eu fui atrás, estudei horas e horas durante anos e anos. Foi muito bacana quando eu cheguei nesse nível técnico. Assim eu consegui tocar as músicas desses guitarristas, tirar aquele solo super complexo do Dream Theater ou tirar aqueles solos mirabolantes do Symphony X do Michael Hommel, isso me deixa muito feliz. Porém, com o passar dos anos eu senti que a minha improvisação precisava de um algo a mais. Ali eu fui buscar o tal famoso Jazz Fusion, onde grandes guitarristas que eles dominam muito essa área, que é Gutergovan, Alex Hustin e Frank Gambale. Ali eu queria saber como funcionava esse lance do Fusion. E eu estudei durante anos essas aplicações, o conhecimento da harmonia, o porquê essa escala é possível utilizar sobre o acorde, qual o efeito que ele causa. E uma das escalas que eu mais me encantei foi a escala menor melódica. A escala menor melódica é uma escala incrível, com uma sonoridade muito particular. E eu sempre pensei que era um bicho de sete cabeças. Eu sempre imaginei como que eu posso utilizar a escala menor melódica. Posso aplicar em qualquer acorde? Ou seja, eu ficava totalmente perdido. E ali eu fui atrás. Estudei muito e eu vi que essa escala menor melódica, ela serve em várias situações. Tanto em acordes dominantes alterados, ou não alterados, acordes meio diminutos. Quais são os melhores arpejos para aplicação da menor melódica? Como eu devo aplicar ela? como eu devo pensar na aplicação da menor melódica? E isso deu um upgrade no meu improviso. E com certeza é o desejo de muitos guitarristas, que querem sair do lado apenas do rock e dar um upgrade no seu improviso. Deixar cada vez mais profissional, deixar mais invocado aquele improviso. E aqui eu criei um material especial específico da menor melódica, onde você encontra mais de 60 vídeos exclusivos para essa escala. E aqui você encontra também vários backing tracks e PDFs para você estudar. Beleza? Então, você está preparado para entrar no mundo Fusion? Então, venha comigo que vou lhe mostrar os segredos vídeos da menor melódica. Então, é isso daí. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. E aí